O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público, aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedores. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt Este é o Poder Público, série Autárquicas. Esta semana o país pergunta, o futebol deve ser proibido em dia de eleições? Jogávamos de não ser necessário dia relativa, mas se o bom senso não imperou, então será por dia relativa. Ao fim de 40 e tal anos de democracia, eu penso que há mais do que maturidade suficiente por parte dos eleitores para organizarem a sua vida no sentido de exercer o direito de voto, que é um direito fundamental que todos temos. Temos o resumo da semana e uma conversa com o Presidente da Associação que junta os movimentos autárquicos independentes. Para ouvir no Poder Público que começa agora. Dá de volta! Dá de volta, Presidente! E o Partido Social-Democrata desejou em primeiro lugar que o candidato fosse Pedro Pazes Coelho. Ai, fosse Pedro Santana Lopes. Não acredito que se queira ganhar na Secretaria o que não se ganha nas eleições. Poder Público. Um podcast de política. Especial Autárquicas. Futebol em dia de eleições? Um dos temas fortes desta semana. Deve ser proibido ou não influencia a abstenção? É a pergunta. Para o dia 1 de outubro estão marcados quatro jogos da Primeira Liga de Futebol. Um deles é o Clássico Sporting Futebol Clube do Porto. A Comissão Nacional de Eleições já veio dizer que é desaconselhável realizar jogos no dia das eleições autárquicas porque potenciam a abstenção. Já a Liga Portuguesa de Futebol justifica-se dizendo que não havia outra solução e que a marcação da data está relacionada com a participação das equipas portuguesas nas competições europeias na semana anterior e com o jogo da Seleção Nacional na semana seguinte. Entretanto, nesta quinta-feira, soube-se que o governo está a estudar uma alteração ao regime jurídico das federações desportivas. Isto para proibir a realização de jogos de futebol em dia de eleições. A medida só avança depois das autárquicas. Já os partidos vão reagindo às notícias. O Bloco de Esquerda diz que é um erro a ver jogos de futebol em dia de eleições. Já o PS diz que não há drama, mas que o ideal seria isto não acontecer. Sobre a intenção do governo de proibir jogos em dias de eleições, o PSD considera que é um insulto aos eleitores. O CDS não vê problemas na iniciativa, segundo a explica Assunção Cristas. Se é verdade que devemos estar todos o mais disponíveis possíveis e ter o menos de outros focos de atração é verdade, mas também eu creio que as pessoas que de facto querem votar têm muitas horas para o fazer e podem organizar o seu dia para votarem mais cedo e depois verem o seu jogo de futebol. Se o governo for por diante, não vejo mal nisso, mas também com franqueza, não acredito que os elevados níveis de abstenção no nosso país tenham a ver com um pontual jogo de futebol. Esta semana ao telefone temos o presidente da AMAI, a Associação Nacional de Movimentos Autárquicos Independentes. Aurélio Ferreira. Esta é a associação que representa os movimentos de cidadãos que se apresentam em eleições autárquicas. Vamos a perguntas e respostas. Aurélio, quem é que pode candidatar-se por um grupo de cidadãos eleitores? Qualquer cidadão que esteja dentro da possibilidade de se candidatar, naturalmente. Ou seja, que não esteja ineligível. Esteja dissolvente ou algo assim, esses não podem. Agora, qualquer outro cidadão comum, cidadão normal, que não tenha problemas de justiça, pode candidatar-se a um grupo de cidadãos eleitores. E o que é que tem de fazer? É muito mais do que tem de fazer os partidos. Tem que recolher um grupo de pessoas e depois tem que preencher uma série de formulários, tem que, sobretudo, criar uma lista de candidatos para poder depois recolher a lista de proponentes, aquilo que chamam a recolher das assinaturas. A quantidade de assinaturas é em função do órgão a que ele estiver candidatado, se é uma junta, se é uma Assembleia Municipal, se é uma Câmara, e de qual, porque cada uma delas é em função do número de eleitores que cada órgão tem, e depois de ter isso tudo preenchido, é apresentar no tribunal como qualquer um. O sistema que existe dificulta o processo para quem concorre de forma independente. É perfeitamente injusta a forma como se fazem as candidaturas dos grupos cidadãos e dos partidos. A começar pela quantidade de assinaturas que se tem que recolher, sobretudo nas cidades mais populosas, onde tem mais eleitores, é algo que é surreal até, posso lhe dizer, é preciso mais quantidade de grupos de assinaturas do que para criar um partido. Mas mais, muito mais. Por exemplo, Gaia, se quisesse um grupo de cidadãos que candidatasse a todos os órgãos em Gaia, tem que recolher mais do dobro das assinaturas do que se tivesse um partido. E houve uma vontade por parte dos partidos de mudar a lei eleitoral para facilitar o sistema de candidaturas por parte dos independentes? Desde 2010, que a AMAI anda a falar com tudo o que são órgãos representativos em Portugal para mudar a lei eleitoral, que é uma lei de 1 de 2001. E estamos a falar quem? Estamos a falar desde os partidos políticos, desde os grupos parlamentares, o provedor de justiça, a Comissão Nacional de Eleições, o Presidente da República. Andamos a falar desde 2010 com todas estas entidades. Pois bem, no início deste ano, houve uma proposta de uma alteraçãozinha para a lei. Alterou muito pouca coisa, alterou, nomeadamente, a introdução do símbolo no boletim de voto e a quantidade de assinaturas foi reduzida, sobretudo, para os municípios mais pequenos. Portanto, os partidos que têm assento na Assembleia, que é quem faz as leis, sabem perfeitamente das necessidades, da vontade e do interesse e da disponibilidade que os cidadãos têm em rever a lei. E, portanto, se não o fazem é porque não o querem. E fora dos órgãos autárquicos, devem ou não os independentes poder candidatar-se? Isso é um patamar de discussão que nós na AMAI não fazemos. Nós focamos nas autárquicas, é aqui que está o nosso polo de trabalho, é aqui que nós queremos fazê-lo. Sei que há outras pessoas a fazerem esse tipo de movimentação e o que lhe posso dizer é que, comparativamente, com outros países da União Europeia, realmente estamos aqui algo que é diferente. Se caminhar para a Irlanda ou para a Inglaterra, por exemplo, é possível candidatar-se. Olha, até eleições comuns. Imagina a eleição para o Parlamento Europeu. Se um grupo de cidadãos for constituído em Londres, pode candidatar-se ao Parlamento Europeu. Se o mesmo grupo de cidadãos se constituir em Lisboa, já não pode. Pronto, esta é a democraticidade que tem na Europa dos 27. E em relação a estas eleições, quantas candidaturas independentes há? Temos mais candidaturas para a Câmara que tínhamos há quatro anos. Temos mais candidaturas. Nós, muito mais do que falarmos dos grupos de cidadãos às Câmaras, onde os grupos de cidadãos são muito mais efetivos, é na Assembleia de Estreguesia. Ou seja, a constituição de grupos de cidadãos e eleitores é muito mais eficiente nas juntas de estreguesia, porque está mais próximo da população, porque tem causas muito mais importantes. E aquilo que lhe posso dizer da informação de ontem da CNE é que existem um total de candidaturas de grupos de cidadãos e eleitores a todos os órgãos nestas eleições de 2017 de 1.135 candidaturas. É um recorde? É um recorde, é um recorde. Isto é mais que há quatro anos, apesar de que, é evidente, com estas dificuldades que se criaram na Constituição das listas, tivemos muitos grupos de cidadãos que perfeitamente renegaram constituir de novo um grupo de cidadãos. E, portanto, muitas dessas pessoas, que se entendem ainda que eticamente queriam ser independentes, mas foram, vão, vão a eleições sobre a bandeira de um partido. Muito obrigado, Aurélio. Também esta semana, os negócios imobiliários de Fernando Medina foram assunto de campanha. O candidato à Câmara de Lisboa vendeu, no ano passado, um apartamento com ganho de 36% em 10 anos e comprou um duplex de luxo por menos 23% do valor que a vendedora tinha pago, isto também há 10 anos. Medina conseguiu vender por 490 mil euros um apartamento T3 que tinha comprado por 370 mil e adquiriu, no final do ano passado, por 645 mil, um duplex T4, que tinha custado inicialmente à proprietária 843 mil euros. Estes dois apartamentos situam-se numa das zonas mais caras de Lisboa, as Avenidas Novas. O presidente da Autarquia Lisboeta defende-se dizendo que vendeu pelo preço que pediu e que comprou pelo preço que lhe pediram. O debate da RTP no Porto teve selminho, o caso que mete Rui Moreira no meio de um conflito de interesse entre a empresa familiar e a função de presidente da Câmara. Esta semana, o público noticiou que o município liderado por Rui Moreira reclama no tribunal a posse de terrenos registados em nome da família de Rui Moreira. A notícia de hoje do público é-me favorável porque demonstra que a Câmara Municipal do Porto em tempo útil e no tempo em que pôde, ou seja, já em junho, não foi agora, já em junho, apresentou uma ação para tentar garantir a posse de um terreno que durante 20 anos, 30 anos, nunca quis saber. Ou pelo menos não sabia que era seu. Mas o debate ficou machado pelas acusações de Moreira ao alegado conflito em interesse de uma das jornalistas do público que investiga o caso selminho. Ah, não sabe quem é o seu principal assessor. Chama-se Rogério Gomes. Sabe quem é a jornalista que tem feito isto? Chama-se Maria Rídeo Gomes. Será uma mera coincidência? É a mesma pessoa que perseguiu o senhor presidente da Câmara de Gaia e nomeadamente a sua mulher que por acaso tinha despedido o senhor doutor Rogério Gomes. A direcção do público rejeita estas acusações. O candidato do PS, Manuel Pizarro, defendeu o trabalho dos jornalistas. Acho que é preciso preservar acima de tudo a liberdade dos jornalistas e a liberdade dos jornais e que é essencial que isto possa acontecer mesmo quando nos incomoda. Inês Ameixa. Ruben Martins. No Poder Público, um podcast especial autárquicas. Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido. Eww. Temos que sair desse velho Backstreet Boys t-shirt. Diz-me por quê? Porque é que põe, garotos. Diz-me por quê? Eu o seco tantas vezes mas a odor não vai sair. Diz-me por quê? Não, você me diz por quê eu não posso sair dessa odor. Você provou Downey Rinse & Refresh? Ela não apenas cobrou odores. Isso ajuda a eliminar. Uau, funcionou, galera. Sim. Downey Rinse & Refresh removes mais odor em 1 wash than the Leading Value detergent em 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. E aí